E aí amigo do YouTube, belezinha? Tudo bem com vocês? É isso aí pessoal, essa é a casa que eu tinha falado aqui, que eu tinha filmado da outra vez Ela só estava só com as vigas de madeira e agora ela está já construída, já está pronta Já está com o teto solar, como vocês podem ver lá em cima, né? Ela ficou muito bonita mesmo, né? Como prometido, estou gravando aqui para vocês, né? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, dá um link aí, um joinha E é isso aí, compartilhe nas suas redes sociais Esse é mais um dia aqui do Edivaldo, que sou eu Mostrando as construções aqui do Japão, mostrando algumas curiosidades aqui do Japão Pessoal, um forte abraço para vocês E fica com mais um pouquinho aí dessa casa que foi construída aqui no Japão Beleza pessoal? Tchau, tchau! Aí pessoal, como ficou bonito o teto solar Acho que já tem pessoa morando aqui Como prometido, né? Essa casa, se der um terremoto, ela vai aguentar uns 9 graus na escala Richter, né? Eles já são próprios Tinha falado que ia ficar, assim, quase parecido com aquela ali, mas não é bem parecido Tá vendo? Ficou show de bola, ficou bonita Essa casa deve ter custado de 30, 40 milhões de ienes Isso aí, tá vendo como ficou pessoal? Ficou show de bola É isso aí pessoal Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau!